Para garantir qualidade no atendimento a quem procura pelo serviço no nosso estado foi entregue hoje o novo Centro de Estudos, Enfermaria e Setor de Endoscopia do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar em Fortaleza Centro que faz parte de uma parceria entre o governo do estado com duas universidades particulares da cidade Teve uma parceria importante com a Unifor, com o curso de medicina e com a Unicrist com investimentos de mais de 4 milhões e meio de reais e também anunciar novos investimentos estamos anunciando mais de 2 milhões e 400 mil reais de novos equipamentos para o hospital e uma reforma para melhorar a estrutura de mais de 2 milhões de reais Isso faz parte de toda a reestruturação que o estado tem feito de modernização da saúde de descentralização do serviço, de ampliação do seu atendimento com o objetivo de garantir que a grande maioria da população que usa o sistema público de saúde possa ter um atendimento melhor, um atendimento de qualidade O novo centro já está em funcionamento no hospital e conta com 12 unidades pós-cirúrgicas de cuidados avançados para atender aqueles pacientes com casos mais graves É no hospital e maternidade José Martiniano de Alencar que a Ana Rafaelle vai fazer a cirurgia para retirada da vesícula Natural de Pindoretama, ela conta que mesmo com a pandemia, as etapas para sua internação foram rápidas Eu coloquei todos os papéis na Secretaria de Saúde de lá Aí assim que eu coloquei, acho que em menos de um mês, foi chamado, me ligaram daqui para vir para uma consulta Aí eu vim, aí o doutor Moisés me atendeu, o pessoal da recepção, todo mundo muito gentil, foi tudo muito rápido Obrigado! Obrigado!